Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo vamos falar sobre Vitor Fernandes, que ele foi abrir um show, o microfone falhou e vejam o que foi que ele fez. Também vamos falar sobre Xande Avião e DJ Eves. Xande Avião falou pela primeira vez do seu novo produtor musical e da ausência de DJ Eves. Vem entender este caso, mas não deu o assunto. Eu gosto de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Vale a pena ressaltar que mais cedo eu trouxe dois vídeos aqui no canal, um falando de João Gomes e o outro de Léo Santana. Caso você não visse esse vídeo, vou deixar aqui em cima nesse card e também vou deixar no final deste aqui para você ir lá e dar aquela velha conferida. Pois é, rapaziada, um vídeo que chamou bastante atenção nas redes sociais, até postar no meu Instagram, que é Romer Merson Isley, que Vitor Fernandes foi fazer um show e na hora da abertura, na hora da primeira música, o microfone falhou, cara. E ele ficou tipo com a vergonha e ao mesmo momento o público cantou a primeira música dele sem microfone. Esse momento aí me chamou bastante atenção e eu resolvi mostrar esse vídeo aqui para vocês. E o Vitor Fernandes que subiu todo empolgado e o microfone não funcionou. Ele ficou púlto, todo mundo percebeu. Foi a primeira música todinha sem microfone. Mas a galera não deixou ele sozinho e cantou junto a música toda. Virei seu facara. Pois é, rapaziada, muito interessante, muito interessante. Aí Vitor Fernandes sem sombra de dúvida está estourado. E esses imprevistos assim, velho, sempre acontecem. Todo mundo que é cantor ou você de qualquer área que você trabalha tem uma história para contar. Algo que aconteceu assim, meio que inusitado. E a outra coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é que o Xande Avião falou pela primeira vez sobre a ausência de DJ Ives e do seu novo produtor musical. Esse vídeo eu tirei lá da coluna e hit lá no Instagram pertence ao Diário do Nordeste ou algo do tipo. Enfim, vou mostrar esse vídeo para vocês. E você cita o nome de um produtor antigo que trabalhou no álbum do Aviões que você está trabalhando de novo com ele agora? Esse, é Manuel Dias. Quem é esta pessoa? Esta pessoa é o cara que me ajudou muito nos anos de 2000. Deixa eu lembrar aqui agora. 2008, 2006. Já tomei pós por você. Foi, produziu. Deixa eu falar outra aqui. Quando tu fala, produziu. Ele compôs a letra e fez a música? Só arranjo? Produziu. Só os arranjos, né? O ritmo, o solo, os sons que foram usados. Esse tipo de coisa. Ele trabalhou comigo mais de cinco anos e a gente tem um acerto muito grande. Então, eu convidei ele mais uma vez. Ele estava fazendo trabalho só para os solteirões, para o Zé Cantor, né? E eu chamei ele. Manuel, bora mexer comigo aqui, que eu não sei mexer sozinho, não. E ele veio assim, ele me deu a honra de colocar meu nome ao lado dele. Ele perguntou, eu disse, não, Manuel, pode colocar só seu nome para os outros. Eu quero o seu, o seu o meu, que você me ajudou também. Teve música lá que eu produzi sozinho, teve outras que ele me ajudou, eu ajudei ele. Por aí foi. E ficou bem legal o resultado. Eu estou perguntando isso, agora vem a facada, Xande. Se prepara. Certo. Você alisa para depois vir a facada. É, exatamente. Tem que alisar para depois vir a facada. A gente, quando observa uma situação como essa, a gente fica, poxa, ele está olhando para o passado, né? Primeiro eu te pergunto, a gente, quando você olha para trás, quando você chama um nome desse, foi por uma necessidade de mercado, ao mesmo tempo a gente também pode dizer que foi por uma ausência, não tenho como deixar de falar no compositor de Jay Ives, né? Foi por essa ausência dele que você olhou para esse passado? Eu estava sendo cobrado pelos fãs, vou começar de terra para frente. Alguns fãs que são fãs do Aviões desde o começo de 2002, vai fazer 20 anos agora de 2022, estava cobrando um Aviões do passado. Tanto que ele me pede para voltar à Metaleira, para voltar, porque tipo assim, as últimas quatro músicas que eu tinha gravado nos últimos quatro meses foram todas produzidas pelo DJ e todas serem feitas por teclado. como faz o Barões, como faz o João, como faz o Zé, né? A gente, devido a pandemia, devido não estar podendo ir para o estúdio, o DJ vinha para minha casa, colocava a voz aqui mesmo e a gente soltava, né? Uma coisa bem eletrônica. E eu estava sendo cobrado pelos fãs para voltar o avião de antigamente, daquela pegada que a gente tinha, né? Que a gente tem nos shows ao vivo, né? Nos CDs do Spotify, do Disney, da YouTube, não estava saindo assim. E eu estava sendo muito cobrado, né? O CD do Sua Música que a gente lançou, que eu lancei da live, ficou o segundo mais ouvido do mês, né? Só perdi para o João Gomes. E aí eu comecei a receber mensagem. Por que você não volta o Aviões assim? Volta cantar desse jeito, não sei o quê. E foi aí que eu trouxe o Emanuel para poder me ajudar, né? Foi uma fase do DJ, lógico, sim. Se ele estivesse com a gente aqui, quem teria produzido era ele. Mas a gente já tinha conversado e ele ia fazer isso também. Ele ia misturar as coisas. Não ia ser só eletrônico, nem só como avião antigamente. A gente ia mesclar os dois e foi o que eu fiz com o Emanuel. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Xande Avião falando do seu novo produtor. E também como é que o Xande Avião vai voltar aí agora com seus novos projetos. O que é que vocês acham aí do Aviões, do Xande voltar como que era aí com aviões, metaleiro e tal. O que é que vocês acham mesmo? Deixa aqui embaixo nos comentários. O seu comentário é muito importante. Bom, gente, muito obrigado por assistir até aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Um abraço. Espero vocês a qualquer momento. O que é que vocês acham mesmo?